No final do ano agora foi pago licença-prêmio para os professores, né? E agora nós conseguimos pagar também, dá quase 1 milhão e 900 por os servidores, né? Então acho que isso é importante, valoriza o funcionário, né? Sempre é bom entrar um dinheiro a mais para gastos e o que acontece? Aquece o comércio, né? É importante isso. E vai ser pago dia 15 de março, então já está acertado, é 1 milhão e 900 que vai ser repassado para os funcionários públicos, que é uma licença-prêmio e esse dinheiro vai estar no comércio, acho que é importante isso, ressaltar muito isso aí sempre.